Grande não se interessa pelo seu trabalho. Uma das saídas é gravar o próprio CD. Mas afinal, quanto custa produzir isso tudo? A gente esteve falando com os caras do Skank, os milfes de Skars, para saber a opinião dele. Eu não vejo uma alternativa para uma banda que está começando mais legal do que partir para um projeto independente. Por muito tempo a gente viu grandes bandas se formarem e acabarem exatamente por não dar uma continuidade no trabalho. Ficar esperando uma gravadora que nunca aparecia e a galera se desinteressava, se desmotivava. A gente mesmo banca o nosso disco, banca o nosso CD, a gente mesmo vai nas rádios e tal, pede para os rádios cantar. Bom, a gente vai e faz um showzinho ali, um showzinho aqui, tira um dinheiro da poupança, uma grana da mãe, do pai e assim vai. A gente está agora junto com a Onger Road, que é a nossa produtora, né? O estúdio, tudo isso que estão pegando essa parte mais pesada, agora está indo por trás do trabalho. Acabou-se um pouco daquela coisa da gravadora de buscar uma banda que tem um hitzinho que vai tocar no rádio, né? Eles já procuram melhor uma identidade no grupo, uma cara, né? Um perfil. Então, nada melhor do que um disco para mostrar isso. Você mesmo pode, não falta perceber, pode poder me vencer na música e não falta perceber. A banda tem que trazer uma fita dátil pronta já com o que ela quer produzir, o GRA, que significa autorização de publicação dessas músicas, o fotolito do seu material gráfico que vai acompanhar o CD e o rótulo. O trabalho que nós fazemos custa R$ 2.500, aonde inclui a pré-masterização, inclui a parte do material gráfico e inclui também a parte do espelho do CD, aonde pode ter até quatro cores. A gente funciona nessa, independente, como uma mini reveladora. O artista, ele tem que entender que ele deve ser uma empresa. Ele tem que comprar o seu próprio produto. Ele precisa saber que o CD custa R$ 2,50, a unidade é acabado. Ele sabendo disso, ele pode vender para uma loja a um preço muito competitivo, a R$ 6,00, R$ 7,00, que é um preço internacional, aonde ele vai ter o domínio dos seus negócios. Não tem jeito, né? Ou você enfrenta... Não tem jeito, né? Ou você enfrenta o domínio dos seus negócios.